Secretário Municipal de Saúde e Presidente Dutra fala sobre fake news. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, foi feita uma divulgação através de blog sobre os dados errados sobre o programa Previne Brasil. De acordo com o secretário, a informação não procede. Confira. O Secretário Municipal de Saúde e Presidente Dutra, Michele Fernandes, dá explicações sobre falsos números divulgados por alguns blogs na região sobre o programa do governo federal Previne Brasil. Segundo o secretário, os dados apresentados são falsos. E ele explicou ainda como funciona o programa no município de Presidente Dutra. Então, o Previne Brasil é um programa do governo federal, que ele veio para incentivar financeiramente a saúde na atenção básica do município. Alguns blogs, alguns veículos de imprensa estão noticiando e utilizando um ranking erroneamente, levando em consideração esta nota. Então, para vocês entenderem como funciona, o Previne Brasil, ele leva em consideração sete indicadores, que são utilizados dentro da atenção básica. Como é o caso de consulta de pré-natal, vacinação, saúde bucal das gestantes, a solicitação de exames de HIV e sífilis e outros indicadores. Então, nós, na primeira nota que nós tiramos, nós tivemos um pequeno problema por conta que os contratos venceram, em dezembro de 2022, e só podemos solicitar a convocação de novos funcionários a partir de março, quando a Câmara retornou. Então, esse incentivo, né, esse incentivo, ele é feito em cima da nota. Então, o que nós recebemos por total, por equipe, é um valor de 3.500, ou seja, se você tirar uma nota 10, você recebe 100% desse incentivo. Então, não quer dizer que esse ranking que está sendo vinculado seja critério para dizer como está a saúde do município. Não é uma briga entre municípios para saber quem está melhor. É só basta ver o ranqueamento, que tenho certeza que vocês mostrarão lá o ranking. Tem cidades muito menores, tem duas, três equipes, que é muito mais fácil de ser avaliado, e saiu uma nota maior. Então, o que aconteceu aqui, presente Dutra, é o que aconteceu em várias cidades de grande porte, como é o caso de Caxias, Timon, Balsa, cidades bem maiores, que ficaram até abaixo da gente. A quem o senhor atribui essa questão dessa fake news, na verdade, divulgado por pessoas que fazem imprensa? Isso, eu acho que deveriam ter um zelo maior com a informação, já que você acaba levando uma informação dessa de forma fake, e pode complicar, prejudicar, não falo politicamente, mas a saúde do cidadão. A gente vê que o prefeito tem um compromisso com a saúde do município, e a preocupação dele é investir, como foi o caso agora, nós abrimos dois postos agora em dezembro, que é o posto do Carlos Remy, o posto das panelas, o Carmozina Torres. Então, nós estamos vendo uma preocupação do prefeito quanto à saúde do município. Além disso, nós estamos ampliando também o número de equipes de PSF, que vai levar mais saúde para a nossa população. Nós tínhamos 21 equipes, e agora nós aumentamos para 24 equipes. Ou seja, é o prefeito compromissado com a saúde do município, e vocês podem ter certeza que não vai parar. O prefeito é muito preocupado, a gente sempre leva os dados para ele, ele avalia e investe da maneira correta. O secretário aproveitou também para falar sobre o posto de saúde do bairro Campeão. Isso, o prefeito já havia solicitado que a gente procurasse um local, e já estamos em processo de finalização com esse local, e já já a população do bairro Campeão terá o seu posto de saúde, que é de competência do município levar mais saúde para essa população carente e que necessita realmente dessa atividade lá.